A presidência no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior considera aprovada e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da aposta a receber e discutir e votar por posições da comissão. Passa a primeira fase da hora do dia e compreendo a discussão e a votação de parecer sobre a posição de sujeito da apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1202, de 2019, em primeiro turno, autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências. Em discussão, o parecer sobre a mesa de requerimento de... não, de diligência do deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesa, pedido de votação, requerimento de votação nominal dos requerimentos de diligência do deputado Sargento Rodrigues. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, esse era um dos requerimentos que a vossa excelência deu por prejudicado ainda na reunião anterior. É bom lembrar a todos que estão nos acompanhando pela TV Assembleia que a audiência... Olha lá, olha. Ah, não, porque agora é o plenário. O plenário, além de soberano, ele é o espaço prioritário das transmissões. Então, nesse momento, realmente, não haverá transmissão porque há uma reunião especial presidida, inclusive, pelo nosso presidente, deputado Tadeu Leite Martins. Então, a prioridade das transmissões passa a ser do plenário. Mas o que não impede que os senhores e as senhoras continuem nos acompanhando nesse processo. Lembrando ao presidente do sindicato, associação, o servidor, a vigília de vocês aqui é fundamental. Vocês deste lado e nós do lado de cá fazendo o nosso papel, não de obstruir, porque nós queremos obstruir, mas de alertar os colegas deputados. E eu tenho certeza que tanto o deputado Tito Torres, a deputada Anaela Rocha, o próprio deputado João Magalhães, o próprio relator, o deputado Roberto Andrade, todos nós que estamos aqui ouvindo, ora um deputado, ora uma deputada, à medida que vai falando e a gente vai sendo alertado para cada ponto do regime de recuperação fiscal, isso vai fazendo com que haja, isso vai contribuindo para o convencimento. E é óbvio, eu dizia agora há pouco, deputado Tito Torres, que falei mais cedo, citei vossa excelência, citei a deputada Anaela Rocha, e citei inclusive a experiência que ela vivencia há muito tempo ao lado da sua mãe, de viver a política pública de perto ser executada, até porque a mãe dela exerce o Poder Executivo Municipal. E foi por isso que eu fiz esse... E o deputado Tito Torres, deputada Anaela, diferente de vossa excelência lá, ele com o João Molevade e o pai dele também, que ele acompanhou, hoje o nosso amigo e conselheiro, deputado, ex-deputado Tito Torres, Maurício Torres, perdão, foi prefeito, ele sabe exatamente, quando a gente fala que é muito diferente, o Gustavo Barbosa, que é o mesmo secretário, que fez a implantação do regime de recuperação fiscal, e agora o governador do Rio de Janeiro está pedindo, pelo amor de Deus, falando para o governo federal, olha, não damos conta de pagar, se for pagar o regime, haverá quebradeira, haverá fome. Sou eu não, gente. Se alguém quiser pesquisar aí na internet, é só julgar aí que vocês vão achar a matéria. Aí, deputado Tito Torres, nós não vamos olhar para essas situações, nós vamos olhar o que o governador do Rio, do Rio Grande do Sul, estão dizendo e vamos ignorar? Não, não podemos ignorar. E eu tenho certeza que as nossas falas, os nossos debates, e amanhã haverá audiência pública. Vou aqui fazer um novo apelo, eu não sei se a minha assessoria já recortou o vídeo. Amanhã, dia 14, às 14h30, aqui na Comissão de Administração Pública, nós estamos conclamando, convocando os servidores públicos, civis e militares de todo o Estado, para estar aqui conosco, porque amanhã o secretário de Fazenda e a secretária de Planejamento vão estar aqui, presente, participando e respondendo durante a audiência pública. Então, é muito importante que cada presidente de sindicato e associação possa também convocar novamente para essa vigília, para manter a pressão aqui no plenarinho, do lado de fora do plenarinho, e que nós possamos aqui exercer. Eu tenho certeza que à medida que cada deputado, cada deputada, venha conhecer um pouco mais sobre o projeto de recuperação fiscal, ele vai entendendo que isso não é ruim para Minas. Isso é péssimo. Isso é o pior caminho para Minas Gerais. E, diferentemente do que diz o secretário de governo, Gustavo Aladares, tem outras soluções. Tem outras. Só que depende, depende de movimentação, de interesse político, e, no caso do governo de Minas, calçar a sandália da humildade. Eu falei semana passada e falo novamente. O governador Romeu Zema tem que ser um pouquinho mais humilde, calçar a sandália da humildade, ir lá. Já mandou um ofício. Mas o fato é, já que ele pega tanto avião e vai para tanto lugar lá fora, ele tem uma dívida aqui enorme no Estado, que, segundo os próprios secretários, e a secretária de Planejamento de Gestão, diz que há um desequilíbrio fiscal, ela repetiu isso aqui várias vezes, há um desequilíbrio fiscal. Se a coisa está tão ruim assim e não está nos trilhos, como a propaganda enganosa, foi feita lá no portal, no perfil do Instagram do governo de Minas, ele tem que calçar a sandália da humildade, pedir uma agenda com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e falar, olha, nos ajuda aqui. Eu mandei esse ofício aqui, mas a coisa é séria, o prazo está chegando, o dia 19 de dezembro está chegando, e se a gente encontrar uma solução mais viável aqui, eu gostaria muito, senador, que o senhor pudesse nos ajudar. Esse gesto do governador Romeu Zema tem um peso enorme, mas não é simplesmente ignorar e dizer e achar que aqui é a Assembleia, nós vamos simplesmente fazer aqui algo protocolar que nós vamos referendar o projeto sem questionar deputado Tito Torres, deputada Nayara. Se o senhor e a senhora pegar o substitutivo 4 da CCJ, que é o que o deputado Roberto Andrade distribuiu a bolsa aqui na fórmula da CCJ, se começar a olhar detalhadamente o projeto, onde estão essas informações? É isso que a gente tem feito. A gente pega o projeto, lê. Pega a lei complementar federal 159 e lê. Peraí, o que a lei fala aqui e o que eles propõem no projeto aqui, não tem a transparência, não tem os dados. Como chegou a esse valor? Então não tem como. Fico feliz, deputado Tito Torres, que o líder do bloco que vossa excelência pertence, o deputado Cássio Soares, também do PSD, também do PSD, chega ao nosso plenarinho, com satisfação que a gente o recebe. E eu tenho certeza que o deputado Cássio Soares também tem de bruxar sobre o tema, diferentemente do Gustavo Valadares. Viu, deputado Cássio Soares? O deputado, o secretário de governo Gustavo Valadares tem falado, e da PUC falado, isso aqui não é verdade, isso aqui não é verdade, mas ele mesmo estudou. Ele mesmo não estudou. Porque se ele estudar, ele vai enxergar aquilo que nós estamos enxergando. O deputado Tito Torres disse aqui uma frase que eu anotei, ele falou assim, que Minas não pode ser impactada com a aprovação desse regime, ou porque Minas será fortemente impactada. Ele sabe o que ele quis dizer, que as políticas públicas serão impactadas. E se serão impactadas as políticas públicas, também serão impactos os servidores. Agora, gente, não é uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, pleiteando recomposição de pera inflacionária, para um segmento da segurança. não. Agora nós estamos falando de todos os servidores públicos do Estado, de todos os poderes e órgãos, e nós estamos falando de política pública efetiva. Tem aqui o colega deputado Gil Pereira que acabou de chegar, que é do norte de Minas, que sabe o que é a população mais humilde. Mas sabe por quê, gente? Porque deputado, deputado que fica enclausurado dentro de gabinete, ele não volta para a Assembleia. Então, o deputado Gil Pereira sabe o que é ter contato lá no distrito, lá no povoado, lá no prefeito, lá no vereador, e quando um senhorzinho, uma senhorinha, mais humilde, de um povoado, de um distrito, chega para ir ao deputado, pelo amor de Deus, traz o posto artesiano para cá, calça a nossa rua, que isso aqui em época de chuva fica intransitável, ou arruma aquela ponte para a gente, que liga ali o povoado, o distrito tal, essas políticas públicas serão, deputado Gil Pereira, gravemente impactadas se aprovar o regime. Porque a tendência, deputado Gil Pereira, do governo do Estado, dos seus secretários todas as instituições, ao tentar enquadrar as despesas no teto de gasto, começam os cortes, deputado Gil Pereira. E é isso que o governador do Rio e do Rio Grande do Sul estão sofrendo na própria pele. Começa a fazer os cortes. Eu estou dando o exemplo aqui, vossa excelência, que eu estava falando muito aqui do Tito Torres e da Nayara, mas, vossa excelência, como é o deputado, que é ele, é o deputado Alencar da Silveira Júnior, com o maior número de mandatos sem exercício, o deputado Gil Pereira está no oitavo mandato, então ele sabe o que é isso, diferentemente de um Gustavo Barbosa, que fica trancafiado no seu gabinete, que o cidadão, talvez, ele não sabe nem que é carpim-colonhão, ele não sabe nem que é cansanção, porque foi criadozinho dentro de um apartamento, você entendeu? Só com todinho, Nutella, então nunca arranhou o pé numa unha de gato lá no meio do mato, você entendeu? Ele não sabe o que é isso, ele não sabe a realidade do dia a dia. Mas V. Exª não, V. Exª é do Norte de Minas, criado no Norte de Minas, com raízes profundas ali, V. Exª sabe, porque V. Exª está nessa casa há 30 anos, servindo ao povo do Norte de Minas, quantas ações V. Exª já fez e já melhorou ao longo desses 30 anos, por ter sensibilidade enquanto parlamentar, por ser passado pelo crivo das ondas, Diferentemente de Gustavo Barbosa, que, criado em apartamento, não sabe o que é a dificuldade de um povoado, de um distrito, porque a vida deles é ali, trancado, cortando números. Foi por isso que ele levou o governador do Rio, o governo do Rio de Janeiro, a situação que ele levou. Ele é o titular, ele era o titular da pasta quando o governo do Rio entrou nessa barca furada. E agora o governador Cláudio Castro está dizendo, olha, a dívida de R$ 8,5 bilhões prevista na LDO para o Rio de Janeiro, eu não tenho como pagar essa dívida. Não tem como. Então é isso, deputado Gil, que eu tenho compartilhado aqui com os colegas deputados de forma muito respeitosa, porque eu tenho certeza que esse convencimento que a gente faz aqui, porque a gente está eu estou dizendo a vossa senhora é o seguinte, quanto mais eu leio o projeto do plano, a lei complementar federal 5.9, e as informações que foram apresentadas, mais eu tenho a certeza que o plano é uma armadilha. E o deputado, que suportar o desgaste de votar favorável, ele vai arrepender amargamente, porque ele vai ver as regiões que ele representa, as cidades que ele representa, ele vai ver assim agora, a camisa de força está colocada, e eu não tenho para onde sair, não tenho para onde correr, porque eu mesmo ajudei a chancelar esse pacote de maldade e crueldade com o povo e, consequentemente, com os servidores públicos congelando a carreira. E o Gustavo Aradá fala assim, não vai congelar. Deputado Gil, antes do regime, eles não conseguem cumprir a revisão geral anual, a inflação, comparar depois. vai falar assim, olha, tem uma dívida aqui, não teve crescimento de receita, aguarda para o ano que vem, aí chega o ano que vem, aguarda para o outro ano. E aí, nós já enterramos os servidores num precipício e sem retorno. E é isso que eu tenho conclamado, suplicado e mostrado aos colegas e compartilhado essas informações. Obrigado, presidente. Para encaminhar, a deputada Beatriz Serguila. Presidente, no início da minha intervenção, quero solicitar que na documentação que o governo do Estado encaminhou aos deputados após os questionamentos, a... Suspenda os trabalhos. O que eu comecei pedindo, presidente, é que o governo do Estado, entre os documentos que foram encaminhados, ele encaminhou uma nota jurídica. E, ao fazer a leitura da nota jurídica, eu verifiquei que a nota jurídica da Advocacia Geral do Estado diz respeito à nota C de número 32, que o governo não nos encaminhou. O governo encaminhou a nota C de número 31. Então, quero solicitar à Vossa Excelência que amanhã o secretário da Fazenda estará aqui, Planejamento e Gestão e de governo, que um dos três secretários traga a nota C e número 32 de 2023, que não consta dos documentos. Porque eu estou lendo, parece, uma nota jurídica em que há discussão sobre uma nota do Ministério da Economia, da Fazenda, desculpe, sem a nota de número 32. Então, há um prejuízo aqui no conteúdo. Da mesma forma, essa nota jurídica, ela diz respeito, é sobre uma nota técnica da Secretaria da Fazenda, que nós não tivemos acesso. Então, também quero solicitar, presidente, a nota técnica de número 25. Então, eu estou solicitando a nota técnica número 25 da Secretaria de Estado da Fazenda, do gabinete da Secretaria de Estado da Fazenda, e a nota C, aí é do Ministério da Economia, 32 de 2023, da Procuradoria Geral da Fazenda, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Esses dois documentos. Como nós estaremos em audiência amanhã, nós teremos condições de analisar a documentação. Senão, nós fazemos análises parciais, quando não temos acesso a todos os conteúdos. Então, espero que, até amanhã, no início dos trabalhos da audiência, nós tenhamos esses dois documentos. Bem, eu quero explicar às pessoas agora que estão nos acompanhando, porque esta é a sétima reunião da comissão convocada na Comissão de Administração Pública, tendo como pauta o projeto de lei 1202, de adesão ao regime de recuperação fiscal. E nós não votaremos o parecer nesta reunião. O parecer só será votado, será encaminhada a votação da reunião que foi convocada para amanhã, a partir das 18 horas. Acho que isso é um encaminhamento importante, é mais um dia de fôlego, resultado de um processo de mobilização, resultado de um processo de obstrução, e mostra uma coerência de que o parecer aqui será votado depois da audiência. Então, amanhã, nós teremos a audiência aqui na Comissão de Administração Pública, às 14h30. Depois da audiência, teremos a votação do projeto de lei 1202, o parecer do relator é pela sua aprovação. Então, amanhã é que acontecerá, que está convocada, e pelos procedimentos que nós estamos caminhando durante todo o dia de hoje, ficará para amanhã os encaminhamentos de votação do projeto de lei. Então, hoje não vota. Acho que isso é uma questão importante, resultado de um processo de obstrução, de um processo de mobilização, e resultado também do diálogo aqui na Comissão de Administração Pública, porque foi resultado de um processo que nós conseguimos chegar a um consenso depois de quase seis horas de obstrução aqui na Comissão de Administração Pública. Então, quero prestar contas a vocês que acompanham os trabalhos. Nós estamos aqui desde as 13h. é a sétima reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública, em que a comissão analisa o projeto de lei 1202. Isso só reforça a importância de uma mobilização amanhã. Aqui, durante essas mais de seis horas, nós fomos demonstrando no conteúdo os prejuízos que a população terá, que os servidores públicos terão, e fomos desmentindo aqueles secretários que têm feito, podcast, lives, reuniões, etc., dando uma falsa tranquilidade aos servidores. Demonstramos aqui que, sim, terá uma nova reforma da Previdência que vai atacar, vocês observaram, principalmente aposentados e pensionistas, sim, terá uma nova reforma administrativa. Então, faz o exercício, vê no seu contra-cheque o que você tem de direito que o servidor da União não tem, significa que você pode perder aquilo que está no seu contra-cheque, porque é o que determina a adesão ao regime de recuperação fiscal. E fomos demonstrando como que a adesão ao regime de recuperação fiscal determina o cumprimento de regras que o governo não cumpriu. Eu mostrei uma tabelinha aqui no início, não cumprido, não cumprido, não cumprido, e um cumprido parcialmente. O que significa que o governo está deturpando informações para ficar possível a ele conseguir tramitar o projeto de lei aqui, sem que todas as informações sejam repassadas à população e aos servidores públicos, de que mudanças acontecerão, direitos serão retirados, novas reformas serão necessárias, e tudo isso depois de que supostamente a Assembleia aprovar a adesão ao regime de recuperação fiscal. Além disso, não foi possível entrar no conteúdo aqui durante a obstrução, mas ainda temos os debates da audiência pública, as privatizações que estão no plano de adesão ao regime de recuperação fiscal. Nós estamos, se a Assembleia aprovar a adesão, nós estamos desmontando a rede FEMIG. Os hospitais da rede FEMIG deixam de ser a rede FEMIG e ficarão administrados por OS, que é evidente que o governo já tem aí as previsões de para quem ele entregará, porque os editais em Minas Gerais estão feitos sob medida para determinados grupos políticos no nosso Estado. Da mesma forma, tem uma felicidade hoje da Vale, Gerdau, Osminas, FIEMG, porque o sistema de fiscalização ambiental do Estado será desmontado. Isso muito beneficiará quem hoje quer avançar com a mineração e não quer ter ali no seu caminho um servidor da Secretaria do Meio Ambiente fazendo a correta fiscalização. Da mesma forma, já estamos antecipando o caos que será no sistema sócio-educativo, porque o plano de recuperação fiscal abre mais do que já existe de privatização. Da mesma forma, a educação abrirá condições inaceitáveis da sua privatização através do projeto SOMAR. E o teto de investimentos, que a própria documentação da Procuradoria Geral, eu sempre esqueço esse nome, da Fazenda Nacional, obrigada, professor Cleiton, informou aqui que nenhum orçamento do Estado pode ser garantidor, porque o orçamento é sempre uma legislação temporária. e é necessário que você tenha atos e normas que demonstrem todos os requisitos para o cumprimento da adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, acho que a gente conseguiu fazer um bom combate, conseguiu ter fôlego necessário para demonstrar os erros, as contradições e as mentiras que muita gente tem dito em lives e podcasts, dando uma falsa ideia de que está tudo bem, que não precisará de nenhuma alteração, que os direitos estão todos garantidos. E vocês vão se recordar que eu li aqui em alguma das notas que o governo do Estado, inclusive, retirou o reajuste previsto em 2028, excluiu, retirou ou não, excluiu um reajuste de 2028 aos servidores. Diferente do que o governo tem dito o tempo inteiro, estamos preservando direitos, estamos preservando os reajustes. Ele tem excluído reajustes na apresentação do plano de recuperação fiscal à Secretaria do Tesouro Nacional. E tem muita chantagem. A última agora foi em relação à saúde, à chantagem de parcelamento de salários. Quer dizer, vão se trabalhando em chantagem sem entrar no debate de conteúdo. Observem que durante quase... nós estamos aqui desde as 13 horas, nós vamos para as 7 horas de debates da reunião, já é a segunda reunião, o governo, ele não vem aqui argumentar. E vocês vão ver amanhã que, da mesma forma, o governo apresentará falas genéricas sem aprofundar e ainda faltam documentos que deveriam ter sido apresentados para que nós fizéssemos uma análise global. Mas, dos documentos já analisados, nós conseguimos demonstrar. entre o discurso das lives e a realidade dos documentos, que, sim, haverá um grande prejuízo à sociedade, haverá um grande prejuízo aos servidores. Então, acho que essa é um pouco a síntese de hoje, porque nós já caminhamos daqui a pouco para encerrar os requerimentos possíveis para este dia, mas com uma grande vitória de que o parecer não será votado hoje, só será votado amanhã, após a realização da audiência pública. São essas as minhas considerações, presidente. Faço agora a leitura dos pedidos de diligência do deputado Sargento Rodrigues. Perdão, perdão. Obrigado, deputada Beatriz, pela lembrança. Em votação, o requerimento de pedido de votação nominal da deputada Beatriz. Deputados, que a prova permaneça como estão. Deputado Sargento Rodrigues, falei. Deputado Sargento, falei Beatriz. Presidente, é alguma coisa contra a minha pessoa? De forma alguma. Eu não conto. Muito Sargento. Falei Sargento Beatriz? Eu te peço desculpa. Você falou da deputada Beatriz, você não falou Sargento, não. Mas é porque parece que eu estou invisível aos olhos de V. Exª. Se tiver, eu vou apresentar mais requerimento, mais diligência, e a gente fica mais visível. Você me perdoa, deputado Sargento Rodrigues. A deputada Beatriz me lembrou que a gente coloca em votação, se nem em votação. Agora eu vou ler os requerimentos do nobre deputado, do antideputado Sargento Rodrigues. Requerimento de diligência. Embaixado de diligência, o presidente dessa casa, enquanto representando o Poder Legislativo, para que informe essa Assembleia sobre tratativa junto à bancada federal composta pelos deputados federais e senadores eleitos por Minas Gerais, ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, especialmente ao presidente do Senado, e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para, em conjunto, faça sugestões públicas à União Federal com a finalidade de encontrar a melhor solução para o pagamento da dívida do Estado. Diligência ao governador do Rio Grande do Sul, para informar essa Assembleia o valor da dívida do Estado com a União Federal antes da adesão do regime de recuperação fiscal. Diligência ao governador do Rio de Janeiro para que informe a Assembleia o valor da dívida do Estado com a União antes da adesão do regime de recuperação fiscal. Diligência ao governador do Rio de Janeiro que informe a Assembleia os termos acompanhados das devidas motivações do novo plano de recuperação fiscal do Estado. Diligência ao autor para que informe essa Assembleia as metodologias de cálculo utilizadas para o plano de recuperação fiscal no âmbito de regime de recuperação fiscal. religência ao SIN de Fisco para que informe essa Assembleia nova técnica para que o plano de recuperação fiscal no âmbito do regime de recuperação fiscal se haverá ressalvas do proposto. Diligência ao Tribunal de Contas do Estado contra a nota técnica do plano de recuperação fiscal. Diligência à Secretaria do Tesouro Nacional para que informe essa Assembleia parecer técnico contra o plano de recuperação fiscal. Diligência ao Ministério da Economia para que informe essa Assembleia parecer técnico contra o plano de recuperação fiscal. Diligência ao SIN de Fisco para que informe essa Assembleia nota técnico contra o plano de recuperação fiscal. Diligência ao Autor para que informe essa Assembleia o detalhamento das medidas de ajuste e impacto esperado aos prazos de adoção que compõem o plano de recuperação fiscal. Diligência ao Autor para que informe essa Assembleia as metas e compromissos que compõem o plano de recuperação fiscal. Diligência ao Autor para que informe essa Assembleia o diagnóstico técnico que reconhece a situação do desequilíbrio financeiro do Estado. Diligência ao Tribunal de Contas do Estado, para que informe a Assembleia sobre a situação técnica do plano de recuperação fiscal. Diligência ao Ministério Público de Minas Gerais, que informe a Assembleia sobre a situação técnica do plano de recuperação fiscal. Diligência à Defensoria Pública, que informe a Assembleia sobre a situação do plano de recuperação fiscal. Diligência à Secretaria de Tesouro Nacional, para que informe a Assembleia sobre a situação técnica do plano de recuperação fiscal. Diligência ao autor para que informe a Assembleia alterações do anexo 1 do plano de recuperação fiscal Diligência ao autor para que informe a Assembleia o grau de certeza dos cálculos apresentados no plano de recuperação fiscal Diligência ao autor para que informe a Assembleia os dados gerados e mantidos pelo governo quanto às contas públicas e a montação financeira incluindo os saldos em caixa do Estado Diligência ao autor para que informe a Assembleia indicado o membro titular e membro suplente para compor o Conselho de Supervisão em Regime de Recuperação Fiscal Esses são os requerimentos de pedido de diligência do deputado Sargento Rodrigues Para encaminhar, presidente Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira Presidente, eu pedi a palavra porque teve uma outra parte do processo de tramitação que eu quero publicamente colocar e se eu estiver errado, eu quero ser publicamente questionado para que todos nós saímos com os entendimentos corretos dessa reunião Essa semana não será convocada reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para discutir esse projeto de lei Eu estou correta? Deputada Beatriz Você está me perguntando se não vai ter reunião Primeiro eu estou informando a todos que estão nos acompanhando que do processo de tramitação do projeto de lei ele não será votado hoje Nós encerraremos a discussão aqui nesta reunião Amanhã faremos a... A reunião terá audiência pública às 14h30 Quando finalizada a audiência pública terá uma reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública onde nós entraremos na fase da votação que regimentalmente é esse e o próximo passo depois da discussão é a votação Quando finalizado esse processo na Comissão de Administração Pública não terá nem esse projeto não estará pautado novamente esta semana em nenhuma comissão Esse é o entendimento e eu quero confirmar se é este o entendimento Deputada tenho compromisso de não ser pautado só na próxima semana para ficar tranquilo Tem a nossa palavra Quem de direito, líder de governo Alguém? Alguém? Podemos colocar em votação? Presidente Pois não Para encaminhar Para encaminhar a deputada Não Está confundindo É Não, mas é O presidente fez a leitura É Eu também serei breve Não vou utilizar os 10 minutos que eu tenho em direito Mas os nossos presidentes, sindicatos, associações que aqui se encontram e os servidores que estão nos acompanhando Saiba que quando a gente suspende a reunião em busca de entendimentos No nosso caso Especialmente no caso meu da deputada Beatriz Serqueira e do professor Cleito é sempre no intuito de fazer com que haja mais transparência nos atos aqui praticados que os acordos que a gente possa fazer que não traga prejuízo para o nosso processo de obstrução porque a gente sabe calcular aqui o tempo de cada requerimento de aquilo que a gente vai votar ou não e a gente sabe fazer esse cálculo e quando há uma proposta para que haja no outro dia e eu insisti nessa tese desde o primeiro momento com o deputado João Magalhães e a nossa tese foi defendida pela deputada Beatriz e pelo deputado professor Cleito de só votar o parecer depois da audiência Então nós que levantamos desde o primeiro momento e depois de muita conversa aqui internamente o deputado João Magalhães e o deputado Roberto Andrade relator entender o que seria viável até porque a gente pudesse esgotar aqui a fase de discussão e passasse a votação somente depois o que dá ainda um tempo ao próprio relator de avaliar essas emendas que foram apresentadas e quem sabe com a sensibilidade acolher emendas não que a gente seja favorável ao projeto mas da mesma forma que o governo quer avançar com o projeto enquanto se discute outra via lá em Brasília nós aqui também fazemos o processo de obstrução numa tentativa de redução de danos que são as nossas emendas então isso é muito importante que vocês compreendam essa dinâmica então amanhã às 14h30 nós teremos audiência pública e o projeto só será votado depois da audiência pública então isso para nós é muito importante e essa isso nós só conquistamos por causa de vocês aqui vigilantes e nós aqui deputados atentos no processo de obstrução obrigado presidente falei apenas dois minutos e 30 segundos em votação os pedidos de diligência do deputado sargento Rodrigues deputados que aprovam permaneçam como estão mas às vezes não quer ouvir rejeitado são todos buscando esclarecimento e água não suspendo por alguns estados dispensa a leitura das propostas das emendas que já foram divulgadas deixamos de receber a proposta da emenda número 4 uma vez diz que ela diz respeito a proposição diversa ao PLC 38 2023 opinamos pela rejeição das demais propostas de emenda apresentadas pelas seguintes razões quantas propostas 2, 3, 6, 8, a 13 15, 16, 18 21, 23 25, 29 31, 34 37, 44 a 160 162, 218 porque sua aprovação compromete a viabilidade do plano de recuperação fiscal quanto a proposta número 5 porque a primeira inclusão pretendida é desnecessária previsão já assegurada na Constituição da República a segunda diz respeito à matéria orçamentária que precisa ser vinculada ao instrumento próprio quanto a proposta número 7 a 20 porque não se pode incluir com exceção do plano de despesa ainda não assumida pelo Estado quanto a proposta 1, 12 14, 17 19, 24 e 44 porque a não inclusão pretendida diz respeito à previsão já assegurada na Constituição da República na Constituição do Estado ou na legislação federal quanto a proposta número 35 porque ela visa estabelecer procedimento legislativo incompatível com a Constituição da República e a Constituição do Estado quanto as propostas 36, 38, 43 e 161 porque no sistema do artigo 150 parágrafo 6 da Constituição da República o tratamento das isenções fiscais depende de lei específica essa presença informa que no sistema do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição é feita em seu todo inclusive sobre as emendas continua a discussão da matéria para discutir para discutir deputado professor Cleide presidente deputados e deputadas servidores servidoras consultores assessores tanto aqui do bloco quanto os assessores de cada deputado TV Assembleia aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação é importante lembrar que é mais um dia que nós conseguimos adiar a votação desse fatídico e terrível projeto o pior projeto de lei da história de Minas Gerais é sempre bom lembrar isso mas é bom lembrar também aos servidores sobretudo aqueles que estão na região metropolitana que tem uma maior facilidade de estarem aqui que amanhã é um dia importantíssimo divisor de águas no que diz respeito à votação do regime eu quero já agradecer presidente a vossa excelência ao deputado João Magalhães o levarem essa discussão amanhã para o Zé de Alencar onde os secretários terão a oportunidade de encarar não só os deputados mas os servidores e de responder questionamentos importantes inclusive questionamentos daquilo que foi apresentado por exemplo ao STN nós recebemos para os senhores e para as senhoras entenderem 120 páginas que a Secretaria de Estado da Fazenda nos enviou como plano que foi entregue ao Ministério da Fazenda e ao e à Secretaria do Tesouro Nacional só que a dificuldade que o secretário terá de explicar o inexplicável é muito grande por exemplo deputada Beatriz Sequeira até eu vi que vossa excelência imprimiu esse relatório que foi nos enviado mas olha no anexo 1 do incremento em 2025 das receitas na página 30 item 4.12 há um problema além de irrisório quando comparado com as renúncias fiscais de 19 bilhões apresenta-se o impacto da ampliação das receitas da ordem de 827 milhões alguns aqui vão se lembrar de uma personagem que ficou muito conhecida chamada Mãe de Ná que fazia algumas previsões futuristas e ela errou a maioria das vezes ou de um outro personagem chamado Walter Mercado que tinha uma propaganda que dizia Ligueja não sei se vocês lembram disso não sei se é do tempo de vocês eu não eu não lembro eu estou achando deputado sargento Rodrigues que a secretaria da fazenda contratou ou a mãe de Ná ou Walter Mercado porque eles estão fazendo alguns cálculos que mais parecem o exercício de futurologia ou de cartomancia já que eu quero ver como é que o secretário amanhã vai dar certeza desses cálculos que nos foram apresentados na página 48 deputado Roberto Andrade só dois exemplos aqui que eu não vou me alongar muito o estado deixou de cumprir de formalizar várias iniciativas que estão previstas no artigo 2º parágrafo 1º da lei complementar 159 dentre as quais as privatizações levantadas pela deputada Beatriz Serqueira alteração do regime jurídico dos servidores redução dos benefícios fiscais dentre outras medidas que deveriam estar presentes para fazer jus a homologação do regime de recuperação fiscal pela leitura que nós fizemos do plano de recuperação fiscal apresentado a regra é simples é privatizar cortar despesas sucatear serviços públicos dentre outras medidas neoliberais draconianas mas aí a pergunta que nós teremos oportunidade de fazer amanhã o governo acredita que sem cumprir esses artigos ele vai conseguir aprovar o plano de recuperação fiscal então amanhã vai ser um dia extremamente importante mas acima de tudo vai ser um dia para que as máscaras continuem caindo como caiu a máscara do bom gestor que vendeu que estava colocando minas nos trilhos mas que manda essa casa o pior a pior lei da história de Minas Gerais para colocar Minas de joelhos e consequentemente agradar os amigos do rei amanhã é um dia que o servidor precisa se posicionar e por isso eu mais uma vez clamo os servidores para se fazerem presentes na praça da assembleia no Zé de Alencar no Zé Aparecido e de forma educada ordeira abordar os deputados para convencerem de que nós precisamos implodir o regime de recuperação fiscal em Minas Gerais boa noite a todos vai encaminhar deputado sargento Rodrigues presidente eu serei breve nessa discussão agora nós entramos na fase de discussão do OPL 1202 todos os encaminhamentos que a gente poderia fazer através dos requerimentos inclusive de dirigências conseguimos fazer e conseguimos trazer aqui presidente levantar pontos importantíssimos inclusive deputado Tito Tois os os pedidos de dirigência que eu elaborei e aqui apresentei todos eles visam buscar esclarecimentos ora na lei complementar federal 59 que é a lei que disciplina o regime de recuperação fiscal ora no projeto de lei 1202 que ficaram lacunas professor Cleito ficaram eu diria informações ou seja você vai votar um projeto de lei em que não há detalhamento não há demonstrativo das questões fiscais orçamentárias não há nada e a apresentação que o governo fez e que amanhã nós vamos sabatiná-los novamente nós traremos aqui diversos questionamentos porque esses questionamentos nós fizemos aqui hoje através inclusive de requerimentos ao propor o requerimento de adiamento da discussão da votação e utilizar o tema regimental para trazer aqui as falácias as inverdades as questões que não foram aqui devidamente esclarecidas senhor presidente na própria diligência nós suscitamos isso mais uma vez e eu tenho certeza que amanhã durante aqui o processo de encaminhamento de votação e durante audiência pública nós teremos condições de mais uma vez pontuar questionar cobrar e confrontar deputado professor Cleiton informações que foram dadas genericamente no dia 24 de outubro e que amanhã nós não podemos aceitar professor Cleiton faço aqui um apelo inclusive a vossa excelência e suscito a deputada Beatriz para que amanhã as respostas genéricas elas não sejam colocadas e deixadas de lado nós vamos ter que insistir ponto a ponto dos esclarecimentos para que não haja qualquer dúvida ou que pelo menos a gente consiga sanar parte das dúvidas porque a estratégia do governo foi o seguinte vou repetir para quem ainda não percebeu vão tirar a Copasa para diminuir resistência vão tirar a Semig aí nós precisamos de aprovar a PEC que a PEC para retirar o referendo que o referendo nós não vamos conseguir aí eles tiraram a PEC ah não vamos falar aqui que não precisa mexer no regime jurídico servidores vamos dizer isso lá vamos afirmar só que a secretária de planejamento disse claramente olha tem um decreto 2022 deputado sargento rodrigues e demais deputados que o plano pode ser revisto de dois em dois anos então o pacote crueldade pode estar sendo retirado nesse momento para depois voltar porque depois já aprovou aí não tem para onde mais correr então isso precisa ficar claro amanhã mas já deu já? é porque não parou bom vocês bom então presidente eu já vou já vou encerrar não vou utilizar os dez minutos não mas achei estranho esses dez passou raro demais mas nós entendemos que pontos precisam ser esclarecidos que informações precisam ser trazidas e vou mostrar claramente amanhã Tito Torres eu vou deixar aqui claro e eu tenho certeza com a ajuda dos demais colegas deputados que o plano primeiro não é a única solução pelo contrário ele é a pior das soluções isso vai ficar aprovado amanhã mais uma vez por nós deputados durante a sabatina aos secretários eles serão sabatinados novamente e eu tenho certeza que amanhã restará cabalmente provado que o plano é o pior caminho e que a solução política que nós estamos aqui suscitando cobrando que deverá vir de Brasília através do nosso presidente e através do presidente do congresso essa sim será uma solução que impactará menos como disse aqui o deputado Tito Torres impactará menos porque o regime terá impactos devastadores aqui em Minas Gerais e nós não queremos passar o que o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul está passando não agora depois do regime pelo amor de Deus vamos repactuar nós temos que repactuar a dívida é antes do regime é antes de aprovar o regime em prazo diferente em juros contratuais diferente não do jeito que está ninguém está querendo dar calote na dívida ninguém quer pagar mas a União não pode fazer papel de agiota a União não tem que lucrar com a dívida do Estado membro nós não podemos nos ajoelhar para a União e dizer continue sendo agiota e aqui nós pagando a agiotagem da dívida de Minas isso nós não podemos aceitar e é por isso que nós estamos resistindo até o último segundo e continuaremos resistindo com os servidores amanhã aqui nos ajudando para discutir deputada Beto de Serquia obrigada presidente nós estamos finalizando os trabalhos desta comissão é a sétima reunião convocada tendo como pauta o projeto de lei 1202 do regime de recuperação fiscal das contas aqui presidente eu apresentei 36 requerimentos de obstrução além porque eu estou contando em todas as reuniões além de 56 requerimentos de diligência e 5 questões de ordem apresentadas até o momento acho que esse processo ele foi importante porque os debates feitos aqui na comissão principalmente pelo deputado professor Cleiton que comigo junto comigo nós dois representamos o bloco democracia e luta aqui nessa comissão e o deputado Sargento Rodrigues estão todos os requerimentos caminhamentos ata tudo discutido pelos três parlamentares às vezes por mais colegas também durante as discussões foi um processo importantíssimo primeiro para que nós tivéssemos acesso a documentos e eu gostaria presidente deputado João Magalhães líder do governo que aqueles documentos que eu lhes falei e que não foram entregues que eles pudessem ser entregues amanhã durante a audiência pública porque esses documentos eles vão demonstrando a realidade dos fatos vão desmentindo secretários que têm promovido lives podcasts e etc porque esses secretários eles sequer devem ter lido o plano de recuperação fiscal e vão e muitas vezes mentem aos servidores dando uma falsa ideia de que está tudo bem nós fomos demonstrando aqui no conteúdo que não não está nada bem não muita coisa terá que ser alterada no estado e nós aprofundaremos a crise social no nosso estado na próxima década se a adesão ao regime de recuperação fiscal for aprovada durante os trabalhos aqui foi levantada a importância da liderança do presidente Tadeu Martins como presidente do poder legislativo assim como do senador Rodrigo Pacheco presidente do senado e a importância que liderem um processo porque nós não temos no governador no governo do estado no governo do estado liderança nós não temos liderança então o protagonismo do legislativo estadual e do presidente do senado revela algo muito ruim para Minas Gerais a ausência de um governador que exerça liderança na defesa dos interesses dos mineiros é isso essa é a síntese dos debates de hoje você não tem um governador que busque defender Minas Gerais que busque apresentar discussões ou buscar alternativas em relação à dívida do estado com a união então você tem um conteúdo ideológico que o governo Zema trabalhou o tempo inteiro que é da ausência de outros caminhos então é um governo de caminho único jogando a prestação de serviço público no lixo e entregando para os amigos o poder econômico com a abertura das privatizações na área da saúde segurança pública e educação eu sinceramente espero que esse projeto não avance aqui na Assembleia porque senão a Assembleia vai se tornando partícipe de um processo vergonhoso que beneficia o governador que nos próximos quatro anos não pagará os maiores valores da dívida e que só após o término do governo não sou eu que estou dizendo isso está no plano de recuperação fiscal e que só após o término do atual governo do estado é que Minas pagará os valores maiores da dívida e que supostamente diminuiria as renúncias fiscais a partir de 2029 mas a reforma da previdência reforma administrativa retirada de direitos dos servidores isso acontecerá quase que imediatamente quando eu li os documentos do ministério da fazenda demonstrando que a adesão ao regime de recuperação fiscal resultará em taxação na questão previdenciária de aposentados e pensionistas que recebem menos do que o teto do INSS e que recebem e que inclusive com valores superiores a salário mínimo eu li para vocês aqui as notas demonstrando que Minas Gerais precisará fazer a sua nova reforma da previdência então a gente vai ganhando tempo e esse tempo vai fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais acesso às informações e a derrota desse projeto de lei que é o que nós temos trabalhado então quero parabenizar ao finalizar minha intervenção parabenizar os sindicatos que estão presentes aqui todos os dias atuando ouvindo nós estamos aqui desde as 13 horas hoje são quase 8h30 da noite mas estão todos os dias tem uma nova paralisação geral convocada para esta quarta-feira paralisação terça-feira desculpe é quarta dia 15 terça dia 14 com paralisações com mobilizações e tem sido essa mobilização de vocês que nos possibilitou chegar até essa sétima reunião da comissão de administração pública sem votar o parecer e nos possibilitou ter uma segunda audiência aliás essa vai ser a terceira porque foi a primeira audiência na comissão conjunta comissão de administração pública constituição e justiça fiscalização financeira e orçamentária depois no dia 7 de novembro nós promovemos uma audiência pública na comissão de educação e agora amanhã será a terceira audiência aqui na comissão de administração pública para aprofundar as discussões sobre o regime de recuperação fiscal eu espero deputado sargento Rodrigues que amanhã não venha powerpoint de mito porque se vier powerpoint de mito a gente nem continua a audiência porque foi um desrespeito aquele powerpoint de mitos porque foi um powerpoint apresentado pela secretaria da fazenda mitos sobre o regime de recuperação fiscal eu espero que amanhã os secretários que venham apresentem o conteúdo do plano de recuperação fiscal apresentem o seu conteúdo apresentem as notas técnicas que ainda não foram encaminhadas à assembleia legislativa e que a gente faça a discussão de conteúdo eu espero que amanhã quem venha representando o governo do estado venha com conteúdo para debater porque nós demonstramos aqui hoje que nós temos conteúdo para fazer o debate necessário então amanhã eu espero que nós não sejamos desrespeitados com powerpointzinhos de cinco minutos falas genéricas sem responder e ficam nervosos quando a gente pergunta em qual anexo está está em algum anexo em algum lugar da galáxia mas não respondem objetivamente então eu espero que amanhã quem vem representando o governo do estado venha respeitando venha respeitando o poder legislativo venha apresentando o conteúdo e respondendo aos questionamentos de deputados e convidados porque amanhã é uma audiência pública amanhã não é uma audiência privada amanhã não é uma audiência de amigos amanhã não é uma audiência de quem gosta e apoia o governo amanhã é uma audiência pública na casa do poder legislativo para aprofundar as discussões e observem também quem virá essa audiência de deputados e deputadas quem contribuirá para o debate de conteúdo para que depois não saia também reproduzindo uma fala do governo porque a gente está em uma guerra de narrativas eu já recebi aqui duas matérias diferentes de dois secretários de estado diferentes tentando tranquilizar servidor deve ter alguma coisa no regimento interno que puna secretário de estado que fale diferente dos fatos porque não é possível a gente continuar com esse poder político do governo que faz as suas campanhas publicitárias nos meios de comunicação e além das campanhas publicitárias conseguem largos espaços para uma falsa narrativa então é muito grave o que está acontecendo mas nós vamos terminar essa segunda-feira 12 de novembro 13 de novembro 13 como é que eu esqueci hoje é dia? 13 de novembro vitoriosas e vitoriosas porque o projeto mais uma vez não foi votado aqui na comissão de administração pública e já estou apresentando presidente quando encerrar a discussão não só eu como deputado professor Clayton deputado sargento Rodrigues um requerimento para adiar a votação do projeto também assinado pelo líder João Magalhães de modo que assim que terminar a discussão do projeto essa reunião seja encerrada nós nos encontraremos agora às 14h30 desta terça-feira em audiência pública e somente após a audiência pública que terá uma nova reunião já convocada pelo presidente para a votação do parecer e aí na votação do parecer nós também traremos todo o conteúdo principalmente oriundo da audiência pública que acontecerá amanhã no período da tarde são as minhas considerações presentes na discussão do projeto de lei 1202 de 2019 cujo meu posicionamento meu já é público eu voto contra o projeto de lei 1202 assim como votarei contra o projeto de lei complementar 38 de 2023 senhor presidente rapidamente pode falar a palavra o deputado tido torce ô presidente só para retomar as falas que já tivemos aqui hoje durante o dia eu tenho uma matéria aqui desde o dia 9 que do jornal Estado de Minas dando a matéria que o senador Rodrigo Pacheco estava em conversa com o presidente Lula a respeito do plano de recuperação fiscal e mostrando a preocupação dele com a aprovação do regime e nesta reportagem o senador cita que esteve com o nosso presidente Tadeu Martins Leite e isso dá-se antes da viagem que o nosso presidente fez no início deste mês então se coloca desde o mês passado que o nosso presidente Tadeu Martins Leite já está em conversa com o senador Rodrigo Pacheco buscando soluções junto ao governo federal para que não tenhamos que votar em plenário este regime de recuperação e reafirmo o que disse ao deputado Sargento Rodrigues à deputada Beatriz ao deputado professor Clayton na confiança no senador Rodrigo Pacheco no nosso presidente Tadeu Leite que uma solução será encontrada eu tenho fé que isso irá acontecer eles não medirão esforços para que isso aconteça agora a gente recebe também uma matéria que o governador Romeu Zema também tem procurado o senador Rodrigo Pacheco mas eu não tenho dúvida que os dois presidentes tanto do congresso como da assembleia não medirão esforço para que a gente ache uma solução para salvar Minas Gerais são falas que estão aqui públicas do presidente do senado nosso presidente também deu coletiva nesse sentido de buscarmos uma solução para que realmente esse regime não seja aprovado e sim buscar uma outra solução e aí mais uma vez falando o nome do deputado sargento Rodrigues do professor Cleito da deputada Beatriz que vem desde o início batendo na tecla que existe outra solução e que a solução se passaria pelo senador Rodrigo Pacheco e sem dúvida eu tenho a confiança que nós iremos achar essa solução para que realmente Minas se recupere de uma forma saudável e aí sim tendo condição de dar os reajustes aos servidores de não sacrificar os servidores e de sim mantermos os investimentos para Minas Gerais então são essas as minhas palavras presidente para discutir deputado João Magalha rapidamente presidente quero solicitar deputado Beatriz e na hora que a senhora solicitou as notas técnicas eu não anotei depois a senhora me manda para o zap que eu já vou encaminhar e já confirmei aqui a presença amanhã da secretária Luísa Barreto e também da secretária de Fazenda Gustavo Bagosa e para encerrar presidente parabenizar aí pela direção dos trabalhos com essa paciência que nós já conhecemos nos desculpe pelos excessos de lá e de cá e agradecer as nossas deputadas a Nayara e a Beatriz o Tito Rodrigues professor Cleito são quase sete horas e meia depois falo que os deputados trabalham mas nós trabalhamos parabéns a todos obrigado a vocês pela atenção pelo carinho e até amanhã amanhã o dia vai ser cheio um grande abraço presidente pela ordem pela ordem deputada deputada Tito eu acredito na liderança do deputado Tadeu Martins Leite e acredito na movimentação que está sendo feita pelo presidente do Senado eu não acredito na movimentação do governador porque se nós não estivéssemos aqui pela sétima reunião perdendo a voz exaustos já gritamos uns com os outros aqui na semana passada as reuniões terminaram com uma tensão completamente desnecessária o governador queria que fosse aprovado queria que fosse aprovado a depender do governador esse projeto ele estaria fazendo pressão hoje para ser pautado no plenário é a segunda greve geral de servidor o governador quer essa pauta porque se ele não quisesse essa pauta terminado o processo eleitoral ele teria sentado como governador do estado e como representante do estado de Minas Gerais ele teria ido fazer as discussões em Brasília ele está forçando essa discussão aqui ele está tentando impor que essa pauta seja aprovada então me perdoe-se mas na disposição do governador não é real porque ele não faz essa movimentação ele deixa você sendo expostos em votações que colocam vocês em condição ruim com os eleitores de vocês porque vocês também tem voto de servidor público voto de servidor público não é um voto exclusivo meu do Cleiton do Sargento Rodrigues ou de alguns outros parlamentares todo deputado dessa casa tem voto de servidor público para que o servidor está fazendo uma segunda greve geral em uma semana duas paralisações gerais para frear essa sanha do governador que quer fazer um processo acelerado de adesão ao regime de recuperação fiscal nós estamos num vácuo como nós chegamos à mediocridade da política em Minas Gerais um estado tão importante no cenário nacional de você não ter líder você ter um governador do governador do estado que não lidera o estado que não defende os interesses de Minas Gerais que não defende a situação mineira que não vai lá olha essa situação que nós estamos vivendo que outros estados estão vivendo essa situação é insustentável vamos repactuar com a União o que pode ser feito em nenhum momento nós estamos há cinco anos fazendo oposição ao mesmo projeto o mesmo projeto é o tempo inteiro tanto é que esse projeto é a lei de 2019 desmembrado agora como a parte que se tornou projeto de lei complementar 38 o governador do estado ele não nos lidera o governador do estado lidera um pequeno grupo de uma elite e tenta colocar usar Minas Gerais para se projetar num cenário nacional para disputas futuras que ele acha que ele tem fôlego para isso e não tem fôlego para isso porque ele não consegue representar os interesses de Minas Gerais então isso é muito grave porque aqui entre nós nós estamos em lugares distintos às vezes opostos às vezes não tem alianças táticas às vezes não tem mas nós vamos trabalhando aqui no parlamento mas nós não temos a gente não tem liderança no estado para que nós chegamos na sétima reunião quase vai dar o que oito horas de reunião e vocês sabem que nós teríamos fôlego para ir até meia-noite uma hora da manhã vocês sabem que nós teríamos fôlego nós fizemos tratativas nós fizemos tratativas para que o projeto fosse votado depois da audiência pública mas nós estamos num momento péssimo da política mineira péssimo porque não há liderança não há quem vá defender os interesses de Minas Gerais a viagem do governador à China é uma vergonha é uma vergonha o governador anuncia vinda de empresa com 100 empregos achando que está fazendo muito anuncia capacitação de professor a China vai capacitar professor é uma vergonha ele não sabe onde fica o FMG não sabe onde fica o Eng não sabe onde fica o Unimontes não sabe onde ficam os nossos institutos federais mas ele foi lá defender outros interesses foi a China falar sobre trazer tecnologia de descomissionamento sendo que as tragédias criminosas que acontecem no Estado as pessoas estão sem reparação sendo que ele não fez nada para regulamentar a legislação que nós aprovamos nós dois éramos parlamentares quando foi aprovada a legislação de segurança de barragem essa viagem do governador à China é uma vergonha e é assustador como a elite mineira a tolerância alarga de acordo com não sei quais interesses não sei de acordo com quais conveniências é por isso que nós temos a não política dando as cartas em Minas Gerais fazendo a pior política isso é ruim para todos nós enquanto sociedade o senhor me desculpe eu te agradeço pela gentileza do pela ordem mas é assustador é assustador como que nós não tem liderança nesse estado e vai se submetendo a uma agenda pequena menor o estado de Minas Gerais vai se apequenando em relação da sua importância no cenário nacional no estado da América Latina no cenário mundial vai se tornando cada vez menor isso deveria incomodar mais as pessoas do que de fato incomoda são as minhas considerações presentes pela ordem deputado professor eu vou ser muito breve presidente mas a notícia que chega aqui ela é maravilhosa deputado Sardino Rodrigues porque nós começamos às 14 horas e 6 minutos e a minha primeira fala 13 horas perdão 13 horas e 6 minutos obrigado deputado Beto e Siqueira pela correção 13 horas e 6 minutos nós começamos deputado João Magalhães essa reunião na minha primeira fala eu relembrei aqui a tradição republicana de Minas Gerais e eu fiz um breve resumo porque eu poderia adentrar no que fez Venceslas Albrás no que fez Arthur Bernardes e por aí vai e dizia que nós tínhamos deputado Nayara Rocha a esperança de que a maior liderança política de Minas hoje a nível nacional deputado aliás senador Rodrigo Pacheco presidente do Congresso Nacional assumisse o protagonismo que a gente sabe que ele é um político extremamente habilidoso gestado exatamente na melhor política no diálogo e vejam só a notícia de agora presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma reunião na noite segunda-feira com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco o encontro que teve a duração de aproximadamente uma hora abordou a questão da dívida pública do Estado de Minas Gerais com a União então eu quero aqui de público agradecer primeiramente ao presidente dessa casa ao deputado Tadeu Martins Leite que tem encabeçado essa liderança de saber a importância desse momento histórico que nós vivemos e de ter ido antes ao senador Rodrigo Pacheco e no final de semana tinha assumido comigo um compromisso de que cobraria novamente uma posição do senador e uma luz se acende no fim do túnel para dizer que sim Minas tem uma liderança Minas tem uma figura de amplitude nacional que teve a sua formação política no meu querido sul de Minas que é o senador Rodrigo Pacheco que devolve ao nosso Estado a esperança de que nós poderemos vencer essa fase com uma outra alternativa que não o regime de recuperação fiscal infelizmente o governador do Estado está perdendo uma grandissíssima oportunidade de passar pela história como uma figura melhor do que ele é a história viu o surgimento de Alexandre o Grande de Felipe o Belo de Pepino o Breve porque era chamado Breve porque era baixinho de Carlos Magno de Maria Primeira que antes de ser chamada de Alouca foi chamada de A Viradeira porque ela mudou completamente a política fiscal de Portugal antes de sofrer de depressão por ter duas perdas familiares consideráveis no intervalo de duas semanas ela ficou conhecida como a Viradeira mas a história quando olhar para Romeu Zema e pelas suas atitudes em não liderar o Estado no momento em que ele mais precisa o chamará de Zema o minúsculo e eu não tenho dúvida obrigado pela hora presidente pela hora deputado sargento Rodrigues presidente eu quero também dizer da minha da minha alegria presidente em poder hoje após quase oito horas de reunião aqui da comissão de administração pública e depois de diversos encaminhamentos professor Cleito tive também oportunidade de encaminhar aqui uma mensagem ao senador Rodrigo Pacheco o seu whatsapp as 16 horas e 21 minutos uma pequena mensagem com o seguinte teor boa tarde senador envio minha manifestação hoje na comissão de administração pública durante a obstrução do PL 1202 que trata da adesão ao regime de recuperação fiscal solicito que ouça com atenção por entender que essa solução passa por vossa excelência e agora há pouco eu mostrei o deputado Tito Torres às 20 horas e 20 minutos o senador nos responde de forma muito breve e é óbvio até pela complexidade do cargo que exerce obrigado Rodrigues estou empenhado nisso vamos adiante abraços ou seja nós sabemos que o nosso trabalho aqui buscando os esclarecimentos questionando cada ponto do do regime buscando transparência do governo e obviamente sem descuidar da questão maior que é a questão política para mostrar para o governador Romeu Zema que a sua atitude em relação a dívida realmente é uma atitude eu diria muito pequena na busca da solução dos verdadeiros problemas de Minas Gerais mostrando com clareza que a solução desse problema perpassa pelo presidente desta casa o deputado Tadeu Leite Martins sobre a sua liderança e passa pelas nossas vozes as vozes dos deputados e deputadas desta casa conclamando pedindo para que o presidente deputado Tadeu Leite Martins e o senador Rodrigo Pacheco Martins Leite corrigindo aqui obrigado deputado João Magalhães passa por ele e passa pelo senador Rodrigo Pacheco que é o presidente do congresso é com ações dessas com a ação do deputado Cleito com a minha com o deputado Tito Torres e de todos nós aqui nesse debate e que o próprio deputado João Magalhães ele ele quer o andamento da matéria em nome do governo mas ele aposta na solução vinda de Brasília porque ele sabe que é a melhor solução o deputado Roberto Andrade sabe que é a melhor solução perpassa por aquele que realmente exerce um poder de influência política maior em nosso estado que é capaz de fazer a ponte política entre a presidência da república e o estado de Minas Gerais que é o senador Rodrigo Pacheco eu não tive dúvida nenhuma desde o primeiro momento deputado Tito Torres de dizer isso claramente e publicamente olha nós precisamos de uma liderança política que faça essa ponte imediata que tenha acesso à presidência da república e que coloque Minas Gerais num patamar diferenciado num patamar não de joelhos porque insisto a união não precisa extorquir de juros exorbitantes fazer o papel de agiota a união ela deve receber a dívida mas num juros eu diria que seja realmente que possa ser suportado pelo estado e um pagamento da dívida ele precisa ser repactuado a longo prazo assim nós tiramos a guilhotina sabe de quem de cima do pescoço dos servidores da não destruição das carreiras do serviço público e eu tenho certeza insisto o nosso trabalho aqui as nossas vozes professor Cleito vão ecoar na nova inconfidência a nova inconfidência ela está sendo hoje registrada de forma diferente pelas vozes dos servidores pelas vozes parlamentares que tem que ser o poder e voz do cidadão e não de um grupo e aqui eu corroboro com a fala da deputada de um grupo da elite que hoje ocupa o governo de Minas e que nega a política que eu diria que zomba dos mandatos dos deputados e deputadas e que não conhece o que é serviço público Zema não conhece serviço público Gustavo Barbosa não conhece serviço público e estão pouco se lixando para servidor público e para o serviço público falam de um jeito que parece que se importam mas a prática não agem como deveria agir não agem com a grandeza de espírito não agem com a política deputado professor Cleito aqui que a vossa excelência citou o meu preferido que é o Alexandre o grande o grande estrategista faltou a vossa excelência falar de Aristóteles não agem com a política maior de Aristóteles que é a defesa dos interesses da coletividade não de um grupo de empresários ricos que hoje ocupa lá o governo de Minas eu tenho certeza Rodrigo Pacheco o presidente desta casa nós temos confiança que os senhores buscarão a melhor saída não ao regime de recuperação fiscal continuo em discussão a matéria encerro a discussão sobre a mesa requerimento do deputado Beatriz Serqueira professor Cleito Sargento Rodrigues e João Magalhães requerimento que se solicita que seja adiada a votação do PL 1202 2019 no termo do artigo 267 do regimento interno que seja adiada a votação em votação requerimento deputado que a própria permanência como estão aprovado cumprida a finalidade da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência convoca os membros para a próxima reunião ordinária de amanhã às 14h30 com a finalidade de debater em audiência pública o projeto de lei 1202 2019 bem como o plano de recuperação fiscal encaminhada pelo governo da Secretaria de Tesouro Nacional e para a extraordinária ser realizada também amanhã às 18h com a finalidade de apreciar o parecer do PL 1202 de 2019 determina a laboratura da ata e encerra o trabalho está entendendo você do PLC do PLC do PLC Obrigado.